Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre O Espírito da Ficção Científica, que é o quarto romance do Roberto Bolanho, publicado postumamente, sendo que ele foi escrito em 1984, mas só foi publicado em 2016. Além disso, pelo que eu pude apurar, esse daqui foi o primeiro romance escrito pelo Roberto Bolanho, que antes se dedicava apenas à poesia, muito embora este não tenha sido o primeiro romance publicado pelo autor. E aqui nós já temos algumas marcas estilísticas e temáticas que depois seriam recorrentes nos demais livros do Roberto Bolanho, principalmente pensando na reflexão sobre a própria literatura, esse tipo de texto que tem uma dicção quase ensaística em alguns momentos, e pensando também nessa discussão sobre a relação entre ética e estética no campo da literatura, que é uma discussão basilar para entender romances como, por exemplo, aqui o Noturno do Chile, ou então a literatura nazista na América, sendo que já há vídeo aqui no canal para ambos os livros, então se você não viu aqueles meus vídeos, eu sugiro que você veja. Além disso, eu me lembro que enquanto eu estava lendo aqui O Espírito da Ficção Científica, alguém comentou comigo que esse livro aqui tem vários elementos que depois voltariam lá em Os Detetives Selvagens. Não sei quais elementos são esses, mas eu me lembro que a pessoa que me falou isso disse, ah, depois de ler isso você vai ler então Os Detetives Selvagens finalmente, né? E aí eu fui perguntar o porquê e a pessoa me explicou, não, porque tem algumas coisas que aparecem em ambos os textos. Não sei que coisas são essas, depois procurarei saber em algum momento do futuro. E aí veja só, como o título do romance já nos indica, aqui o autor vai investigar o espírito da ficção científica, ainda que por vezes de maneira indireta. E aí convém lembrar que 1984, que é o ano em que o romance foi escrito, é também o nome de um dos livros mais seminais dentro do campo da literatura de ficção científica, que é lá, o 1984, do George Orwell. E aí veja só, essa investigação empreendida pelo autor para tentar chegar a uma conclusão sobre qual é esse espírito da ficção científica, essa investigação, ela vem para o primeiro plano da narrativa, por exemplo, nos momentos em que se tenta aqui definir um pouco melhor esse gênero da ficção científica, mas essa investigação também surge nos momentos em que os personagens passam a discutir esse tipo de texto, sobretudo porque um desses personagens é um leitor assíduo de ficção científica, a ponto de ser tão obcecada por esse tipo de narrativa, que ele tem sonhos pavorosos com algumas imagens que polvoam esse tipo de texto que ele lê. Além disso, conforme essa narrativa vai nos revelando o meio literário da geração dos anos 70 na cidade do México, e por sinal, o autor descreve esse contexto histórico, político, social, mas também literário de um jeito bastante interessante, ele consegue, de fato, nos colocar diante de todo esse universo, mas enfim, conforme a narrativa, então nos revela todo esse contexto, percebe-se uma aproximação entre a figura marginalizada do poeta, porque um dos personagens aqui vai ser um poeta em formação, e o gênero da ficção científica como algo menor, quando comparado, por exemplo, com a narrativa realista, do romance tradicional, etc. Então, assim como nós vamos acompanhando a formação desse protagonista ou desses protagonistas como escritores, nós também percebemos a formação do próprio romance como esse exercício de especulação sobre o que é, afinal de contas, esse gênero ou esse subgênero menor da literatura de ficção científica, ou seja, em mais de um aspecto, o espírito da ficção científica pode ser lido como um romance de formação, uma vez que nós acompanhamos a aprendizagem, sobretudo literária, mas não apenas, dos protagonistas, que são dois amigos chilenos, que dividem um apartamento na cidade doméstico, na qual, diga-se de passagem, eles acabaram de chegar, eles acabaram de se estabelecer ali naquela nova cidade. E aqui, nós já temos dois elementos estruturais para a narrativa que vão ser muito interessantes. primeiro, esse romance que acompanha, então, esses dois protagonistas, ele se divide em duas partes, a que dá título ao livro e que é uma parte maior, que se subdivide em dois capítulos consideravelmente maiores, que também se subdividem, etc e tal, e a segunda parte do romance se intitula Manifesto Mexicano, é uma parte bem menor e que, do que a anterior, e ela se dedica quase que exclusivamente a falar de um outro tipo de formação que vai afetar um desses personagens principais. E aí, para você saber que tipo de formação é essa, você vai ter que ler o romance. Mas, enfim, então, esse é o primeiro elemento estrutural interessante sobre o livro. Tendo em vista que nós temos esses dois protagonistas, a narrativa se divide em duas grandes partes e uma dessas partes, no caso, a primeira, se subdivide em partes menores. O segundo elemento estruturante da narrativa que é muito interessante é que, como nós acompanhamos esses dois personagens, a narrativa, ela vai se fragmentando em várias vozes, por mais que essas vozes quase sempre possam ser diretamente relacionadas aos protagonistas. E essas vozes, por sua vez, elas vão se pulverizando, se espalhando, se ramificando em vários núcleos, o que, por um lado, pode ser um sinal da inexperiência do Bolanho com o gênero romance, uma vez que isso atrapalha em alguns momentos aqui, porque ele vai abrindo várias possibilidades de desenvolvimento da narrativa e nem sempre essas possibilidades se encerram de maneira satisfatória, mas, por outro lado, essa pulverização da estrutura narrativa é um bom jeito de contornar a dificuldade de se escrever um romance logo de cara, uma vez que é como se o autor aqui estivesse escrevendo contos interligados, por mais que não sejam contos especificamente. Além disso, é bom lembrar que essa ideia de um texto atomizado, de um texto descentralizado, de um texto que se ramifica, que se espalha para várias direções, é algo que depois o Bolanho aperfeiçoaria, sobretudo, aqui em a literatura nazista na América. Já que eu estou falando aqui dos defeitos do romance, outro desses defeitos, mas que ao mesmo tempo tem algo de acerto, é o destino dos personagens, já que os três elementos que têm alguma relevância ao longo do romance acabam de maneira abrupta, sem maiores explicações. Então, nós temos aqui um personagem que ele escreve cartas e essas cartas não têm qualquer resposta. Nós temos aqui um personagem que empreende toda uma investigação que não leva a lugar algum. e nós temos aqui também uma entrevista que aparece em vários momentos da narrativa, mas ela simplesmente acaba de repente. Só que veja, esse inacabamento, digamos, desses três elementos centrais do romance só reforça a sensação de falta de sentido vivida por esses personagens e esses personagens, diga-se de passagem, chegam a expressar esse vazio, essa falta de sentido em alguns momentos ao longo da narrativa. Mas, enfim, um desses amigos é o Jean, que é viciado em ficção científica e, por isso mesmo, ele não só está escrevendo um romance nesse gênero, como ele também envia cartas cada vez mais malucas a escritores de ficção científica, então, é quase como se ele estivesse ali vivendo em uma realidade paralela na qual ele consegue se corresponder com muita facilidade com esses outros autores, mas, por outro lado, nós não temos a devolutiva dessas outras vozes, o que é muito interessante. E nessas cartas, ora, o Jean pede para que se forme uma espécie de organização de escritores de ficção científica que auxiliem os países da América Latina que, é bom lembrar, estavam passando por uma série de ditaduras, cada uma com sua especificidade, ora, nessas cartas, o personagem comenta sobre a obra desses autores a quem ele está se dirigindo e aqui, nesse tipo de carta, o romance, por vezes, adota um tom quase ensaístico que é uma característica da literatura do Bolan, pelo que eu pude apurar pelo menos por enquanto, dos livros que eu li desse altura. Mas, enfim, o Jean é o tal personagem que eu citei antes e que tem sonhos com cenários de ficção científica e um desses sonhos, por exemplo, envolve a esposa do Fritz Lang que, depois de escrever lá o roteiro de Metrópolis, aquele filme futurista muito importante do cinema mudo, pois bem, essa esposa do Fritz Lang, cujo nome eu não me lembro agora, ela se filiou ao partido nazista que, por sua vez, estava perseguindo o marido dela, mas, enfim, e aí é muito interessante, né, porque esse, essa, eu estou mencionando essa filiação da autora ao partido nazista porque esse é um dado relevante, uma vez que essa ideia de governos totalitários é muito presente nas narrativas de ficção científica e, por isso mesmo, essa ligação com governos totalitários povoa o imaginário e o inconsciente do Jean, uma vez que ele tem sonhos que se encaminham direta ou indiretamente para essa direção. E aí, essa relação entre a ficção científica e essas questões mais políticas me fez pensar que, quando o Bolanho escreve este romance lá em 1984, a discussão política não era algo, um governo totalitário, não era algo que estava no futuro dos personagens, mas sim no presente, uma vez que naquele período, por conta, sobretudo, da intervenção dos Estados Unidos em ditaduras da América Latina, pessoas como esses jovens aqui do romance estavam em um contexto ditatorial, estavam em um contexto que é muito parecido com aqueles que nós temos em vários livros de ficção científica. E aí é sempre bom lembrar que a maior parte dos escritores para os quais o Jean escreve essas cartas é justamente dos Estados Unidos. Então, me parece que isso é quase um contrassenso. É esse personagem que escreve um livro para um estadunidense pedindo para que ele interceda junto ao governo para aliviar o lado de países da América Latina. E isso acaba estabelecendo um contraste entre os Estados Unidos e os países da América Latina, assim como existe aqui um contraste entre o realismo e a ficção científica como métodos literários quase que opostos em alguns momentos. O outro personagem importante aqui para este romance é um sujeito chamado Remo que trabalha em revistas literárias, é fanático por poesia e poeta nas horas vagas e frequenta várias oficinas de escrita literária. E é numa dessas oficinas que ele encontra o José Arco que vai ser uma espécie de guia do Remo pela cidade uma vez que os dois começam uma investigação para entender um pouco melhor de como funcionam os meandros do submundo literário. Então, esses dois personagens passam a frequentar festinhas cada vez mais privadas desse circuito literário da região e não demora muito para que o Remo acabe se apaixonando por uma moça chamada Laura que também é frequentadora assídua desse tipo de ambiente e essa paixão do Remo por Laura vai ser uma subtrama que vai ganhar aqui contornos bastante interessantes conforme avança a narrativa. Além disso, além desse núcleo do Remo e além das divagações meio amalucadas do Jean nós também acompanhamos aqui ao longo do romance uma entrevista que está sendo feita com um escritor bastante jovem na verdade ele é anunciado como o autor mais jovem a ganhar um determinado prêmio literário destinado a ficção científica e esse sujeito está sendo entrevistado ali por uma jornalista. Ao longo dessa entrevista que aparece aqui de maneira meio fragmentada em meio aos outros capítulos nós ficamos sabendo um pouco mais sobre o assunto do tal romance vencedor do prêmio. E aí agora veja bem em momento algum é dito aqui que esse escritor jovem a ganhar o prêmio literário é o Jean mas considerando que ele é jovem e que ele está escrevendo um romance de ficção científica ou pelo menos que ele diz escrever um romance de ficção científica tudo leva a crer que na verdade ele é esse escritor que acabou de receber o prêmio e está agora sendo entrevistado. portanto nós vamos acompanhando aqui esses três núcleos narrativos do Jean do Remo e da entrevista e por mais que os três apareçam de maneira separada ainda assim existem pontos de contato entre eles e tudo isso ocorre a partir de uma montagem que intercala e justapõe várias cenas de modo que a única forma de entender um pouco da progressão e da linearidade dessa narrativa é ir acompanhando a investigação do Remo e como é o Remo quem cuida desses bastidores ou quem se interessa enfim por esses bastidores do universo literário ao passo que o Jean quer saber dos holofotes ele quer se corresponder com outros escritores ele quer enfim escrever um romance de ficção científica revolucionário etc etc enfim então pensando nessas diferenças entre os personagens e pensando ainda nas particularidades de cada um deles eu fiquei pensando que talvez se o Jean é o escritor que está sendo entrevistado depois de ter recebido o tal prêmio literário o Remo talvez possa ser visto como uma espécie de montador do romance e assim ao colocar tudo fora de ordem né esse montador permite uma discussão sobre a forma textual e por tabela sobre os bastidores desse processo de se escrever um romance já que o tempo todo a gente se pergunta porque que o livro está organizado dessa forma e não de nenhuma outra e assim como o Remo está juntando essas peças desse panorama literário da cidade do México dos anos 70 o leitor também tem que ir juntando as peças para entender essa realidade que aparece de modo bastante difuso ao longo da trama e essa difusão faz com que as coisas sejam muito mais sugeridas do que ditas aqui de modo que o silêncio vai ser algo importante para essa narrativa então por exemplo o Remo superambula pela cidade o tempo todo nós estamos falando ali de um jovem chileno que foi para o México na década de 70 mas ainda assim não se fala diretamente da ditadura em momento algum porém é exatamente por não ser mencionada que a ditadura se faz presente aparece aqui como um fantasma que assombra o Remo assim como o fantasma do fascismo presente nas obras de ficção científica parece assombrar o Jean então no fim das contas é como se pela ausência de referências diretas o autor nos mostrasse que o mal que a ditadura representa está disseminado em vários setores da sociedade e da literatura assim como ocorre com a mentalidade fascista que aparece aqui em a literatura nazista na América que aliás é um livro no qual a ficção científica aparece como um gênero fortemente ligado a esse imaginário nazi-fascista já que vários dos escritores mencionados aqui se dedicaram a esse gênero literário durante algum momento de suas respectivas carreiras mas voltando a essas a essas perambulações do Remo é graças a elas que a cidade do México deixa de ser um mero cenário e passa a ser um elemento determinante no destino desses personagens mesmo no caso do Jean que como eu disse antes quase não sai do quarto e vive ali em um universo paralelo então veja é quase como se toda aquela ebulição que o Remo presencia representasse a efervescência literária da geração a qual ele pertence só que como a maior parte desses eventos aqui narrados se passa durante a noite em vários trechos o autor envereda por uma escrita meio poética quase como se esse personagem estivesse descrevendo um sonho assim como o Jean ali sendo atormentado pelos sonhos que ele tem com imagens ligadas ao campo da ficção científica esse contraste entre o delírio da noite e a realidade do dia reforça a ideia de que a ficção científica é mais próxima da poesia pensando nos interesses pessoais desses dois amigos do que do realismo e a última coisa que eu gostaria de mencionar aqui nesse vídeo diz respeito ao ritmo desse romance que ora diminui ora acelera a depender da pontuação usada pelo Bolanho e ir acompanhando essa variação é bastante interessante então resumindo por mais que esse livro tenha lá os seus defeitos que são aliás defeitos desculpáveis tendo em vista que foi a primeira incursão do autor no gênero romance ainda assim este é um livro bastante interessante e imagino eu que para as pessoas que gostam de ficção científica talvez esse texto seja ainda mais legal do que foi para mim por exemplo sobretudo nos trechos em que a gente entra em contato com as cartas que o Jean escreve a esses escritores de ficção científica porque por exemplo em vários momentos ele estava falando de coisas que eu não sabia do que se tratar porque eu não conheço eu confesso a vocês que a ficção científica é um ponto cego digamos assim na minha formação não tenho muitas referências disso então em vários momentos ele falava de coisas que eu simplesmente não entendia a que ele estava se referindo então eu acho que quanto mais você conhece quanto maior a sua familiaridade com esse tipo de texto mais interessante será a sua experiência lendo aqui o espírito da ficção científica eu vou deixar na descrição o link para os meus vídeos aqui sobre os outros textos do Roberto Bolanho que não são apenas esses dois mas enfim e vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se e assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no Youtube basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem e para você aí que quer ajudar mas que não sabe como basta você mostrar para o algoritmo do Youtube que o meu conteúdo é relevante de algum modo então curta esse vídeo compartilhe comente etc, etc, etc certo? vou encerrar o vídeo por aqui porque eu estou derretendo não sei se vocês estão percebendo isso mas está um calor infernal então enfim vou me despedindo por aqui até o próximo vídeo e um amplexo e um amplexo